A Colíder Sinop, Uruará, Juara, Novo Progresso, Medicilândia, Castelo dos Sonhos, Cláudia Boa parte do estado de Mato Grosso e do estado do Parajuntos nesta categoria Vai ser dada a largada, prepare o seu coração Vai subir no giro dos motores, máquinas e pilotos preparados Tem Juruena no pódio, tem Juruena no gate pra largada Sobe, 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 sobe o giro dos motores Aqui, Novo Progresso Na segunda Copa, Novo Progresso de Motocross, sete motos de prêmio A maior premiação do Brasil Subiu a placa de 15 segundos, subiu a placa de 15 segundos, subiu o giro dos motores Aí vem eles, máquinas e pilotos Prepare o seu coração Tá valendo Largada, 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 largada Ele é trizante Na saída do funil Romarinho, largada, 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 largada ao Romarinho Fábio Sandri Fábio Sandri pela segunda posição piloto de novo progresso com uma mototira número 85 galera aí vem o aí vem o Romarinho pela primeira posição você confere comigo pela segunda vitória esse é o livro baixando rapidinho os cinco primeiros pra você Thiago José o Thiago José passando pela quinta posição é o Romário Rosa passando informação pra vocês os dois milímetros a virar na fase de 1 e 4 é o Romário Rosa e o Thiago José que vem na segunda posição que vai se levar na 25 e 34 são os dois únicos pilotos a virar na casa de 1 e 4 eu vou tirar a diferença o Romário Rosa 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 chega fora do Papo e o Romário Rosa a primeira posição a primeira posição ...possição Guilherme Cordeiro, faltando um minuto e meio de troca, o Guilherme Cordeiro neste momento aparece... ...possição Guilherme Cordeiro, é o número 28, pela vice-liberência do Provo, o Thiago Cordeiro, e pela prova... ...o Guilherme Cordeiro aparece agora pela terceira posição Guilherme Cordeiro, e o último número 26... ...possição Guilherme Cordeiro, consegue novo progresso, vem pela segunda posição... ...possição Guilherme Cordeiro, no final, qualquer momento que eu tô de troca, vai apontar a última volta... ...possição Guilherme Cordeiro, vai apontar a última volta para o piloto Ronaldo Rocha Cordeiro... ...possição Guilherme 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 Cordeiro... A terceira posição batida para cima do piloto Sandri, Fabio Sandri, que é da Cidadinha do Progresso e você vai acompanhando comigo. Vem o líder Romário Rosa para buscar a verdade. Não, não perde mais, não perde mais Romário Rosa, é o campeão na categoria Internacional de Arena Nacional nesta bateria. Aí vem, novo progresso, novo progresso, 5.8 de Laco José, acelerando pela segunda posição, chegando bem, representando muito bem a sua cidade, o Diabo José. Aí vem, o Marrião Rosa, novo progresso pela terceira posição, o Ederson Pirante da Cidade Cláudia, brindamente chegada pela casa. Obrigado.